Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida, e Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, o câncer de próstata pode atingir a sexualidade do paciente? Quem responde essa pergunta é o doutor Edmilson Long, médico urologista. Boa tarde, doutor Edmilson. Oi Maita, boa tarde. Essa pergunta sobre o câncer de próstata é muito importante e é uma coisa que tem preocupado muitos pacientes aqui no consultório. Se o câncer de próstata pode interferir na sexualidade, no desempenho sexual daquele determinado indivíduo. Isso é uma confusão, tá? Na verdade, diretamente o câncer de próstata não causa problema de impotência. O que causa problema de impotência são os tratamentos por câncer de próstata. Ou seja, o indivíduo tem o câncer de próstata e aí ele vai tratar. Ele vai tratar com uma cirurgia radical, vai tratar com uma radioterapia, ou vai tratar com um bloqueio hormonal, que são os tratamentos clássicos. Aí sim, esses tratamentos podem levar o indivíduo a ter um déficit na sua sexualidade, tá bom? Então, diretamente, não. O câncer de próstata não causa problema. Mas indiretamente, sim. Porque os tratamentos usados no câncer de próstata vão causar impotência. Tá? Espero ter colaborado. Agradeço e até uma próxima oportunidade. Obrigada pela participação, doutor Edmilson.